Sou sua saudade diária, quem procura toda madrugada, sou tudo pra ela. Meu corpo é sua estação, brasa que queima o seu coração, o grande amor dela. Mas ela também é meu mundo, é meu sorriso, meu tudo, meu grande amor. A distância separando a gente, um do outro somos dependente. Nessa história brincamos de amor, mas o amor não é brinquedo, olha a situação. Mesmo sofrendo distante um do outro, esse amor não abre o mar. As fotos que manda chorando, me corta o coração. Eu também choro sozinho, desejando os teus carinhos. Os dois na maior solidão. Oh, Diego e Aco, como é triste a vida minha, eu morro de saudades da mulher que não é minha. Chega pra cá e canta com a gente, meus amigos. Oh, meus amigos Diego e Darlan Cigano, deixa com a gente. Ei, meu bem, junto ou separado, tenha certeza, eu ainda te amo. Segura meu amigo Ádria, lá de Itapevi. Sou sua saudade diária, te procura toda madrugada. Sou tudo pra ela, meu corpo é sua estação. Brasa que queima no peito a paixão. Sou grande amor dela. A distância separando a gente, um do outro somos dependentes. Nessa história brincando de amor. Mas o amor não é brinquedo. Olha a situação. Mesmo vivendo distante um do outro. Desse amor não abro mão. As fotos que manda chorando. Me corta o coração. Eu também choro sozinho. Desejando seus carinhos. Os dois na maior solidão. 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 Obrigado.